E aí Ou seja, vamos jogar aqui Alt e Leste Fizemos um grande erro em começar a jogar pelo DLC Não foi erro, foi uma opção Uma opção, vai Então vamos ver porque todo mundo fala tanto esse jogo Se for igual ao DLC Se for igual ao DLC realmente vale a pena Ó, põe no pesadelo Por aqui, vamos pôr no pesadelo, ok? Porque eu só jogo em dificuldade de macho É, então vai Alt e Leste contém violência intensa, sangue, conteúdo sexual, gráfico e linguagens fortes Aproveite Viu a série Vê lá Você é Myles Upshur Upshur Um repórter investigativo com uma ambição que está a ponto de conhecer o inferno na Terra Sempre pronto a se arriscar aprofundando-se nas histórias que nenhum outro jornalista se atreveria a investigar Você vai descobrir o segredo negro no coração do manicômio do Monte Massive É assim? Monte Massive Expor a verdade Fique vivo o quanto puder Gravando tudo Você não é um lutador Para... Pois Para vasculhar os horrores do Monte Massive E expor a verdade Sua única escolha... Suas únicas escolhas são Correr, se esconder ou morrer Tem alguma opção Ou menos tem alguma opção Tem alguma opção magnífica, a última Saúde E aí Note a minha condução maravilhosa Não é você que está conduzindo de novo? Claro que sou Você só está mexendo na cabeça, não dá? Não Você não está vendo que estou mexendo com o controle também com o lugar? Ah tá Você já está batendo na pedra Estúpida Topa a pinta do lugar O rádio estou deixando funcionar Que é... Uma maravilha isto Eu quero ver Eu quero ver Meu amigo, se eu chegasse em um lugar assim... Isto é um manicômio, certo? E está aberto por câmbio Sim Fiz Já não entrava aqui, já Ok, chegamos Confidencial Ah, aí já tens a coisa Você não me conhece Tenho que fazer isso rápido Eles podem estar monitorando Eu fiz uma consulta de duas semanas no software das instalações do sistema psiquiátrico Murkoff Em Monte Massive Estou invadindo... Estou invadindo todos os tipos de acordo e não divulgação agora E é sério, fodam-se esses caras Oh... Coisas terríveis acontecem lá Não entendo isso Não acredito em metade das coisas que eu vi O que foi? Nada... Estou fazendo a interpretação Ah, médicos falando sobre terapias de sono indo ainda mais profundo Achando uma coisa que estava esperando eles na montanha Pessoas estão sendo machucadas em Murkoff Está... Não consigo ler o exame Murkoff está fazendo dinheiro Isso precisa ser exposto Exponha O que? Mano, tu com esse óculos está tão chapadão Ai, eu não sei isso Ah, de criatura Meta isto na parte net Já lemos Ok Alguém te meteu já numa fria Já estou a mesma vez Foi o maluquinho do primeiro, né? Que nós jogamos Mas realmente o primeiro tinha aí uma situação Foi o maluquinho que mandou isto Esse é realmente a carta que o primeiro manda É o carro que o maluco... Que o maluco vai-se embora, o maluco E garanto foi... É ele que mandou, não é? Era ele que estava escrevendo o... Era, era... E esse banana aí foi aí... Se enfiar Jornalista investigativo Acho que o controle é o mesmo, não é? Vamos voltar... O delator é o meio que a gente viu agora É? Caderno de repórter, documentos Nota Ok Acho que é tudo no... Deve ser igual ao outro Vamos lá Dá para pegar aquela coisa? Uh, espera aí... O que eu fiz? Não tens que filmar? Vamos lá com outros dias Tens que filmar Uh, estou filmando, estou filmando Só que não me esquece das baterias Ah, é uma agonia as baterias, gente Nossa, hein? Eu entrava no Jeep e vinha-me embora Vermelho Placa amarela Toda potência 4x4 Não sei se isso é 4x4 O verdadeiro carro dos homens Não sei se isso é 4x4 Bom, vamos lá ver Está fechadinho Quer dizer, o portão estava aberto, né? Quando o outro fugiu Para abrir no portão Pois, ele estava aberto Estava... Uh, tem ali uma anotação Lá você voa Começo a me sentir mal só de olhar para esse lugar Óbvio Manicômio do Monte Massive Desativado pelo escândalo de sigilo do governo em 1971 Reaberto pelos sistemas psiquiátricos Murkoff em 2009 Sob a disfarce de uma organização de caridade O sinal do telefone celular foi interrompido abruptamente em 1km atrás Mas parece mais com um bloqueio do que com uma simples perda de sinal A corporação Murkoff tem um longo histórico de lucros disfarçados De caridade, pois Mas nunca em solo americano Independente do que eles queiram fazer aqui E tenha... Tenha que ser grande Tinha que ser grande Peço desculpa Pode ser que essa história seja finalmente o fim desses bastardos 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 embora Vamos embora Bastardos Temos aqui uns carros É como o outro que só anotava... Eu já trocava Eu deixava o Jeep e pegava um desses Também Eu ia me embora lá Vou derrubar o portão Que isso? Supply Até lá abriu Não dá pra abrir nada As vezes parece que tem uns brilhinhos aí Confundo com aquela cena Tipo que nós temos os itens Sim Não dá pra pegar arma Partir daquilo Oh meu amigo Tem um portão ali Tem um portão ali Não aí Ali Onde é que estás aí? Tinha um portão ali Estou explorando Espera aí, espera aí Ah, se não tem um coiote, né? É um coiote isso, né? É Bom, imagina que no final do outro saiu por aqui Sim Saiu Por aí estava aberto Tinha aquele maluco lá deitado aí na porta Tá trancado, claro Trancado O telefone não funciona Ô meu amigo Eu não sei se fico ai fora ou se entro Ah Foge Me pergunta como é que eu... Ah, perai Tá Eu andei O cara é pedreiro Não precisa nascer, ok? Por que? Tem uma gente... Ah! Eu vou dar uma palavra para os sapatos molhados O que se passa? O que aconteceu? Por que era a musica? Acho que a musica estava assim desde o principio Depois tem que salvar Ah Ok Volta a luz dessa maneira, quer dizer Creio Vai Ah Porque já no outro você tinha que ligar isto Porque já no outro você tinha que ligar isto Ai, operando no outro, já era uma aflição isso Boa! Qual é a parte do discretamente que você não percebe? Realmente o homem não é muito discreto não Realmente o homem não é muito discreto não Tipidez, meu Não tinha fantasma Tinha sim Tinha fantasma lá? Tinha no outro tinha Mirna Fica tranquilo Tá favorável Tá escrito ali Onde? Tá aí nessa cozinha É Trabalho de equipe Patrick Trabalho de equipe Não, embaixo Estou falando embaixo Estava o nome Temos aqui Uma bateria Uma pilha Já começamos Ah, era isso que era Ficou lá do outro Ótimo, ótimo Ótimo mesmo, porque do outro você não fazia isto O que é isso? É você que está pensando em alguma coisa Ah, ok Esse jogo Está caindo em alguma pessoa Ok, ali os documentos Como tinha no outro Vamos dar uma lida Ok, nós temos o paciente de 19 A idade do paciente, né É coitado, 19 anos Estatus da terapia O paciente alega ter progredido no estado de sono lúcido autodirecionado Atividade de motor morfogênico observada em escala sem procedente Continuando o estágio 4 do programa Hormonal Diagnóstico Diagnóstico Diagnosticamos que o doente é pouco hétero Ai, eu estou procura dessa merda Espirometria Não resolveu a acumulação do bronquial Centro de futebol Que é aquelas coisas muito chatas de ler Vocês leem aí Se quiserem vocês podem pausar o vídeo também Falta de entrevista Billy perguntou sobre o andamento da ação judicial de sua mãe contra Murkoff e o asilo Isso representa uma brecha catastrófica na segurança apesar das alegações Esse texto está muito chato, eu não quero ler Agora eu queria saber se a mãe do gajo entrou com uma cena contra... Entrou? Entrou, então eu não estava lendo isso Ela entrou e eu vou sair, pronto Estava interessante o documento O que é que é que é que é isso? Eiii Ai, 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 ai e ai E ai, 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 ai E se fosse pelo outro lado O que foi isso? Ai, 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 ai O que é que foi isso? É que foi isso? Corre, 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 corre Entra ali, entra ali Rápido, rápido O outro, isso era o nosso final Literado Ok O que é isso? O cara anda atrás. O cara anda atrás. Ah, mas galera, melhor você não cair dentro. Acho que eu vou embora. Acho que eu vou voltar tudo pra trás e vou embora. Por que você não vai entrar na janela? Desça ou não, desça ou não. Ai, não! O cara está me derrindo. O cara está me derrindo. O cara está me derrindo. Ok, uma portinha. Uma branca. Aaaaaah! 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 O que é que se passou? Ai que mal! Não tem outro lugar não? Quer passar? Eu não sei. Não. Sem cabeça? O que é aquilo? O que é isso? Isso é outro morto. Sem cabeça. Tá ali, o gajo empalado? E outro aqui, sem cabeça. Já viu isso? Isso foi aquela maneira. O que é isso? Para de fazer barulho, meu! O cara tá empalado ali, o que é que tem ali pra dentro? Opa! Assassino O que é isso? A gente não tem que procurar A gente não tem que procurar Ok, ok Ok, morreu Aquilo são cabeças? O que? O pau Cheio de cabeça, olha E esses são os restos que estão no chão? Que nojo, meu Ok, vamos embora Vamos embora Essa música não é boa Essa música não é coisa boa A hora de respirar assim Pode Credo Já é o mesmo tipo que a gente via, né? Esse cara tá em tudo Arroz de festa, meu Não, mas esse é novo Aquele é novo, põe lá Vocês fariam plástica com um sujeito desse? Nem com esse Nem com esse e muito menos com o outro que tá ali do lado Ai, meu amigo Tá ligado Muito obrigado É um idiota que entrou ai, entrou de gaiado. É loucos, é feios, é gente torta, Deus me livre. Objetivo, sair do manicômio. Boa! O que estamos a fazer? O pessoal todo perdeu a cabeça aqui. Que nojo. Oh meu, o que se passa? Tem ali um documento. O monstro viciado em comer a cabeça no pessoal. Não quero mais documento. Você tem gravado? Segurança máxima Murkoff encaminhou uma declaração formal por escrito ao conselho de administração. Pois há motivos para acreditar que houve falha catastrófica na segurança do centro de psiquiatria com perigo iminente de contaminação do ambiente. Contaminação com o que? Não sei. Quê? Contaminação. Consideramos que a declaração e o testemunho apresentam evidentes suficientes para solicitar algum objeto. Morkoff, Morkoff, Morkoff. Pronto. Morkoff fez porcaria. Morkoff, Morkoff, Morkoff. Não esqueça. Pelo menos tem uma lana aí. Está funcionando as coisas, mano. Manda um e-mail. Morkoff. 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 Procura a bateria aí que deve ter.